O técnico Roger Machado deu um recado muito claro para o Grêmio e uma indireta, muito direta, na coletiva, após a vitória no Clássico Grenal 443, ontem à tarde no Estádio Beira Rio. A gente traz detalhes e bastidores sobre esse recado dado pelo técnico do Internacional. A situação no rival em que ele, inclusive, está na calçada da fama, que o irritou. A gente conta tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo, a gente vai falar sobre o motivo da irritação e da incomodação do técnico do Internacional Roger Machado na sua entrevista coletiva, principalmente em relação àquilo que vem sendo falado no Grêmio. O clube que ele tem a sua história está na calçada da fama, mas que está aqui, engasgado por um motivo. E a gente vai falar sobre esses bastidores nesse conteúdo. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, onde a diversão acontece, aproveita o código dias para tu ganhar uma bonificação de 20%. 20% de freebet para tu brincar lá na KTO, tá certo? Gente, vamos lá. O técnico Roger Machado, ontem, na sua entrevista coletiva, depois da vitória do Inter no Clássico Grenal, 443 por 1x0 contra o Grêmio, seu maior rival, ele deu uma entrevista coletiva muito lúcida, o Roger é um cara muito humilde nas suas palavras, até para elogiar o seu time, o seu grupo de jogadores, ele sempre é esse cara mais tranquilo e a gente sabe disso. Acontece que o Roger foi instigado pela reportagem, é natural, é nossa função, a falar sobre o que vinha sendo dito do outro lado. O Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, falou no final dessa semana, antes do Clássico Grenal, que para ele o Roger não era ídolo do Grêmio. Que ele não é ídolo do Grêmio, que ele foi um coadjuvante na história do Grêmio. Sendo que a gente sabe que o Roger tem uma história bonita do outro lado, venceu três Copas do Brasil, foi importante em todos esses contextos de conquistas do Grêmio, tá na calçada da fama do Grêmio não é à toa que ele tem essa história, e por isso gerou toda essa dúvida quando foi contratado pelo Internacional. E a gente sabe que o vice de futebol do Grêmio falou isso para atingir o Roger, de fato. Assim como o Renato, que tem boa relação com o Roger, não foi um ataque ao Roger, mas ao Inter, quando ele diz na coletiva que o torcedor colorado só comemora vitórias em Grenais, porque não comemora títulos. A gente sabe, isso foi para atingir, foi para tentar desestabilizar de alguma forma. Tudo bem que o Renato foi depois do jogo, mas o Bruno, sim, foi para tentar desestabilizar o Roger. E aí, o que acontece? O Roger é questionado sobre essas manifestações por parte do Grêmio, enfim, e ele foi questionado se ele viu que isso era para desestabilizar o ambiente do Internacional, de certa forma. E ele respondeu o seguinte... Eu penso que isso tudo faz parte do folclore e da cultura do clássico. Sem dúvida nenhuma, uma busca de... Gostaria eu que fosse uma busca de buscar desestabilizar. Mas a gente sabe que tem coisas mais profundas em determinados comentários. Porém, acho que tudo faz parte da cultura do clássico. Acaba a gente do lado de cá como um profissional experiente. Toda tentativa desses dez dias foi justamente blindar os atletas e não levar para o lado pessoal ou motivação pessoal. Em nenhum momento eu usei a declaração do vice-presidente do Grêmio, falando da minha trajetória no clube para motivar meus atletas. A minha motivação, a nossa motivação tem que ser muito maior do que isso. Então, blindar os atletas, motivá-los porque eram três pontos de um clássico importante, que tinha muita coisa envolvida, e ter as nossas aspirações. O restante é a história que vai ficar para a gente contar para os netos. Aí o Roger Machado, técnico do Internacional, deixando claro que na visão dele ele queria que fosse para desestabilizar somente. Mas que na visão dele não foi para desestabilizar. Tenha sido talvez algo maior em relação a isso. E aí a gente vai atrás, conversa com as pessoas para tentar entender o que o Roger estava querendo dizer nessa resposta. E o Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, ele teve um retorno bem importante. Agora há pouco, eu estava conversando com o Ernst e procurei duas pessoas do Inter que me confirmaram também o que o Ernst está trazendo, que é um cara muito bem informado de Internacional, diga-se de passagem. Qual que é a informação do Ernst? De que o Grêmio provavelmente fez isso, o Antônio Brum, o Renato, enfim, nesses últimos dias, dirigentes do Grêmio, conselheiros que falaram, enfim, todo mundo que falou no Grêmio sobre o Roger, sobre essa questão, obviamente estava com o intuito de desestabilizar. Mas, principalmente, e aí quando o Roger fala em outras questões que ele queria que fosse destabilizar, mas ele vê como outras motivações para isso, a questão da saída do Roger do Grêmio. E aí é importante a gente trazer aqui, tá? Eu conversei com o Ernst, a informação que ele tem, e aí eu conversei com duas pessoas do Inter que me falaram a mesma coisa que foi relatada para o Ernst. E eu procurei colegas também que estavam acompanhando a saída do Roger no Grêmio na Série B de 2022. E essa é a mágoa do Roger. Por quê? O Roger vinha de resultados que não eram tão satisfatórios, mas o Grêmio estava se classificando para voltar para a Série A em 2022. O rendimento não estava tão bom, isso era confirmado na época. Porém, o Roger ser um cara ativista e um cara com uma desenvoltura, um cara ligado a questões políticas em que ele nunca escondeu, apareceu já em vídeos apoiando candidato, enfim, nunca se escondeu a opinião e o posicionamento político do Roger. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? Cada um vota em quem acha melhor, está tudo certo, eu tenho meu voto, você tem o seu, está tudo certo, é democracia. Eu não estou entrando no mérito político, pelo amor de Deus, para que não me entendam errado. Porém, o Roger, sempre um cara posicionado politicamente, sofreu uma pressão a mais, por conta disso, dentro do Grêmio. De conselheiros, de conselho de gestão, conselho de administração, como não é no Grêmio, né? É de gestão no Internacional. E isso pesou para a demissão do Roger naquele momento. Não só o que estava acontecendo dentro de campo. Talvez se estivesse acontecendo dentro de campo e o Roger não fosse um cara posicionado politicamente, talvez ele não tivesse sido demitido. E é essa mágoa que tem o Roger. A forma com que ele foi demitido do Grêmio, sendo que o Grêmio estava no G4 para voltar para a Série A, e tudo isso que aconteceu em relação à sua vida particular e vida pública, de certa forma, porque é um cara público, mas que nunca escondeu seus votos, seu posicionamento político, de ser um ativista, de lutar por causas sociais e raciais importantes. E isso também pesou politicamente para que o Roger fosse demitido. E isso, sim, está entalado. É algo que incomoda o Roger. E isso é informação e é um bastidor bem importante do porquê essa resposta do Roger, que gerou muita dúvida em todo mundo. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima. Um beijo, um abraço e até a próxima.